Música Pra você ligado na Globo, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, estádio Beira Rio Em campo internacional e Santos Bola em jogo pra você ligado na Globo, vai pela primeira vez tocar bola no campo de ataque O passo foi muito forte Ele limpou, ele bateu Gol Gol Gustavo Henrique Zeca Toque foi bonito Paulão Olha o lançamento Vai chegar a bola limpa Só pra deixar claro, isso é falta, né? Não foi marcado É, não entendi, a interpretação do árbitro, por quê? Por favor, né? Uma falta que inclusive merecia cartão amarelo sem dúvida, sem replay e o árbitro não marca falta Fez bem a jogada Continua o jogo truncado, os meio-campistas tem que aparecer pro jogo, são eles que ditam o ritmo do meio de campo Parece que ela não passa por lá, ela fica só voando Exatamente, os jogadores de meio de campo tem que segurar essa bola e cadenciar o jogo Se não fica esse ataque contra a defesa e ninguém aparece nada Os jogadores de meio de campo tem que segurar essa bola e cadenciar o jogo Se não fica esse ataque contra a defesa e ninguém aparece nada Lançamento feito Bola foi boa Zeca Ricardo Oliveira Paulão Arthur Boa movimentação Chega pra fazer o corte Fabinho Fernando Bob Movimentação foi feita Fabinho Paulão Paulão Fernando Bob Tenta a jogada Gustavo Henrique Ricardo Oliveira Que passe Arthur Arthur Fabinho Fabinho Valdívia Eduardo Sasha O árbitro Apita o final do primeiro tempo 0x0 no placar Teve mais iniciativa e tem mais time Faltou botar a bola pra dentro Mas teve situações e criou oportunidades pra isso É claro que a proposta deles é contra-atacar Joga por uma bola Mas às vezes pode arriscar um pouquinho mais Bola e o jogo começa a segunda etapa O Júnior também tem time no Cartola não? Não, não, não Não sou um bom treinador de Cartola Gostei do de Cartola Não sou um bom treinador de Cartola Já o Caio diz que é um dos treinadores mais Ele é um grande investidor Ele descobre os caras que estão meio perdidos e vai lá e dá certo Tem um bom gerente de futebol Você escalou alguém desse jogo aqui, cara? Eu confesso O Júnior está sendo gentil Eu confesso que tem um time pra esse jogo de hoje Acho que só o seu, né O corte feito Essa é sempre uma solução Jogar pelo alto O William Olha que jogada, hein Vitinho Curtinha a bola Olha que boa jogada, ó O torcedor gostou da ação do zagueiro Faz ligação direta lá com o campo de ataque Boa bola Fernando Bob Valdívia Jogou a bola pro campo de ataque Recebe Recebe Vitinho Bola cruzada Encheu o pé Pro gol Pro gol Chegou meio fazendo malabarismo Pra conseguir bater na bola E mandar pro fundo do gol Há o pé Valdívia Ô ousada e boa que se vai surtir efeito ou não são outros quentes. Muda o panorama a necessidade passa a ser de muito mais ataque. 1 a 0 Olha que boa bola nas costas da zaga. Arthur Fernando Bob Fabinho Perdeu o lance Arthur foi na bola o toque Thiago Maia acabou ganhando o lance Eduardo Sacha Bom o bote, o combate explode na trave Renato perdeu o lance Marquinhos usou a habilidade e tocou boa bola espetacular defesa do goleiro e neste momento o árbitro apita fim de jogo E aí E aí E aí